Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tem que ir para a seleção, Neto se rende a medalhão do Corinthians e manda recado para Tite. Jogando dentro de casa, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol contra de Matheus Jussa. Com o resultado positivo conquistado, o time paulista assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, chegando à marca de nove pontos conquistados. Em caso de uma vitória do Santos, o Timão pode perder a liderança do torneio. Agora, a equipe volta a campo na noite da próxima quarta-feira, 4, às 21h, contra o Deportivo Cali, da Colômbia, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em relação à primeira divisão do Elite do Futebol Nacional, o Alvinegro vai encarar o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada da Série A. Ainda sobre a partida de ontem, primeiro, alguns jogadores da equipe vêm sendo muito elogiados pelas suas boas atuações. Um dos atletas que vem se destacando dentro de campo é o meia-atacante William. Sua boa atuação contra o Leão do Psy fez com que ele fosse elogiado mais uma vez. Para o ex-camisa 10 do Corinthians, a equipe paulista fez mais uma boa partida sob o comando do treinador português. Além disso, por mais uma grande atuação individual, o apresentador do grupo Bandeirantes ainda aproveitou para mandar um recado para o treinador do Brasil, Tite, para dar uma chance para o meia-wilham. Mais uma vitória importante que o Vitor Pereira conseguiu. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro Garotinho. E o William tem que ir para a seleção brasileira, escreveu o ex-jogador e apresentador em suas redes sociais, se rendendo a mais uma grande atuação do meia-atacante do Alvinegro do Parque São Jorge.